O que eu faço agora, Karen? Karen. O que eu faço agora? O que eu faço agora, Karen. O que eu faço agora? Ó onde você me trouxe aqui? O que eu faço agora Karen? O que eu faço agora, Cleolina? O que eu faço agora? Ó Moço, o que eu faço agora? Eu quero ver o que eu tenho que fazer ali ó Eu quero ver o que eu vou fazer ali, que eu não quero entrar nisso aqui não É, vem me convidar assim pra vocês verem Eu quero ver quem vai pagar O que eu faço agora? Cara, o que eu faço agora, cara? Vem, cara É, vocês vêm pra vocês verem Ai, que vida? Por que comendo vida? Ai, 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 onde eu fui me meter? É, vim tá lá na minha casa, tomando leite e café Cadeira Vem, cadeira Cara, o que eu faço agora? É, pra desligar o carro, tá bom? Vou ficar saindo as minhas, eu tô Agora eu quero ver como é que eu vou pagar Como é que eu faço aqui, cara? Boa tarde Clicone, boa tarde O que é o negócio, cara? Eu não sei não Tem promoção 2x1? Não, eu tenho promoção com 3 Tem com 3, com 4 Promoção com 3, com 4 Cheddar e o quarteirão Por 11,90 cada Ó, barato, bom demais 11,90, bom demais, não? Deixa eu compro Sal e sanduíche Eu sei Não sei, qualquer um Não é barato Quarteirão assim, não gosta Porque tem cebola Ó, são 4 quarteirões, moça Mais alguma coisa? Uma batata Batata, só uma Grande? Uma batata grande Mais alguma coisa? Tem um refrigerante grande 59,50 Pode seguir na próxima Obrigada Obrigada a vocês, tchau Tem que pagar mesmo? Hein, moça? Hein? Tem que pagar mesmo? Tem, moça Tem brinde, não? Para, Henrique Obrigada, moça Cadê o dinheiro, hein? Dinheiro? Isso Covardinha, moça Você não vai pagar, hein? Muita covardinha, não, moça Só pra mim pegar o dinheiro Tá vendo? É Você que mudou E pega onde? Ah, pega lá Só pegar ali, né? Não tem brinde, não, moça Oi, não, não tem Tá, obrigado Ali na frente deve ter Aqui na frente deve ter brinde Aqui vai ter brinde aqui Presta atenção Não, pai Presta atenção Vai ter brinde É que a gente come Tem que pegar isso aqui? Preciso de papel, não? Não Tem brinde, não, moça? Tem brinde, não? Tem, não Tanto pagar o MEC Obrigado A galera não tem brinde hoje, viu? O MEC tá quebrando Poder ter tanto É um brinde a gente, né? Tira batata Há pra lá Isso comigo É um gordo É um gordo É um gordo